BALUÇONAMI Vejo cópias do Young Louis, lês chamo LITL ME Vocês são brinquedos tipo TINONI Pergunta a tua girl e as amigas, elas viram mim Melhor rapper do futuro, lá eles veneram mim Tô bonito, tô pausado, como as niggas, baby, estão na perspectiva, mas sou magro que me ativa Big Bang, explodo com essa shit, tô daqui Sim, tem, niggas, feras, perto desse win Quem tem dicas quentes, sabe que eu é o Young Ruiz Sempre flá, mas acredita nesse que vim do Weez Superman, mas coloquei o L em vez do S I'm the man, próprio Speed, Gonzales, topo é fast Tô com LF, Malti, Pelson, Young Ruiz, eu sou chef Novo Bruce, empresário, teu futuro chef Oh God, esse beat nós estamos a sufocar Oh God, Elef Music já tá me ligar Oh my, aqui é o Young Ruiz e o Manuel Aldaz Oh my, nos enfrenta se fores capaz Rapaz, aniquilo, filo, porque aquilo Hip-hop é o meu estilo, sem blá, blá, blá De isso e aquilo, yeah Sou no fim do mês, ah, minha track é o capaz Beatmakers me fogem, mas tu bita até demais Ah, já começo o beat, mas ainda quero mais Ah, sei que não admitas, mas tu sabes que sou demais Ah, animais armados, cyber, tendo ocupado Sou dono, manda mais recado Só um pouco, levanta esse mambo, sou strong Fiz o impossível com pouco, hey Mudei a regra de jogo, hey Faço em duas semanas, eles me imitam e eu ano todo Sou os porcos, medrosos Mano na V-City porque posso Sem esforço, graças a rezar pai nosso Todo mundo tá no top Não há festa, mas te deixo blue Rappers deprimidos, sinto não com o mundo Tudo culpa minha, work vai da boom Nigas não percebem como tô tão good Nível elevado em mental de tudo Sou tão valioso, até pareço cru E sempre os haters, é muita cobra ficando mionca King da banho que te incomoda Fim essas frutas ficarem sem poupa Lá sul no fim do mês, minha trick é o capaz Beatmakers me fogem, mas tu beata até demais Já começo o beat, mas ainda quero mais Sei que não admitas, mas tu sabes que sou demais Lá sul no fim do mês, minha trick é o capaz Beatmakers me fogem, mas tu beata até demais Já começo o beat, mas ainda quero mais Sei que não admitas, mas tu sabes que sou demais